A presidente Dilma tem muita dificuldade em reconhecer os problemas do seu governo. E se não os reconhece, começa a passar uma situação, uma sensação de desconfiança em relação ao seu governo em um próximo mandato. Nós defendemos sim a autonomia do Banco Central, porque esse governo, com a atitude que tem tomado, com políticas erráticas, tem feito com que a autonomia de fato fosse completamente depreciada. Por isso precisa institucionalizá-la. A postura que vem sendo assumida de dizer que está tudo colorido é uma atitude que não ajuda a resolver os problemas.